O meu lugar é caminho de Ogunhansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar é caminho de Ogunhansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Ah, que lugar a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai, meu lugar Quem não viu Tia Olalha dançar Com a Maria o terreiro vencer E ainda tem jogo E ainda tem jogo a luz do luar Aquele lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode um bar Madureira Madureira Império e Portela também são de lá Madureira Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Rondendo um sonho pra quem quer sonhar Madureira Madureira E quem sabe milita até pode chegar Madureira Sem jogo de lunda, caipira e bilhar Buraco Sueca pro tempo passar Madureira Madureira Diz aí, gente! Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira